Boa tarde a todas e todos, é um prazer estarmos aqui neste importante evento Dor Crônica e Neuropática, Desafios, Programas e Políticas, nesta tarde um painel de grandes especialistas. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Mark Baroni, sou fundador e coordenador geral do Fórum Intersetorial para Combate às Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, que está aqui hoje oferecendo esse evento em parceria com diversas outras instituições e com o apoio da Protect and Gamble, que também participa aqui da nossa atividade de hoje. Hoje nós teremos durante a nossa tarde os seguintes objetivos, então, compreender o desafio que são dor crônica e dor neuropática a nível pessoal e populacional, sabendo que essa é considerada a doença, digamos assim, a dor crônica como toda doença crônica mais prevalente. Além disso, conhecer causas e estratégias de prevenção da dor crônica com ênfase na dor neuropática hoje, assim como programas e políticas que favoreçam aí o tratamento e os cuidados de qualidade para essa condição. E também, claro, fazer o engajamento dos diferentes setores em planos intersetoriais para ampliação de programas e políticas para o enfrentamento dessa condição no país. Bom, os nossos objetivos, técnicos, assim como a mini biografia de cada um dos panelistas, está publicado no nosso site, eu vou pedir, então, por gentileza para que o Pedro, que faz parte da nossa equipe, compartilhe o link do nosso hot site desse evento, tanto no YouTube como no Zoom, para aqueles que nos acompanham, para que possam acessar, então, esse hot site, acompanhar toda a agenda e verificar aí a mini biografia dos nossos panelistas de hoje.